A CIDADE NO BRASIL Nos rendemos diante do Teu trono Tens a glória para sempre És bendito, ó Santo Deus Aleluia Nos rendemos diante do Teu trono Majestoso Formoso Teu reino não tem fim Adoramos Exaltamos O Teu nome, ó Senhor Aleluia Ele reina Sobretudo Eu não tenho o que temer Pai amoroso Poderoso Poderoso O meu amigo Ele É O meu amigo Ele É O meu amigo Ele É O meu amigo Formoso, formoso, Teu reino não tem fim Adoramos, exaltamos o Teu nome, ó Senhor Majestoso, formoso, Teu reino não tem fim Adoramos, exaltamos o Teu nome, ó Senhor Levante Suas mãos e declare o temor ao Senhor neste lugar Aleluia Oh Majestade, oh Majestade, majestoso, cante! Oui! Majestoso, formoso, Teu reino não tem fim Adoramos, exaltamos o Teu nome, ó Senhor Majestoso, formoso, Teu reino não tem fim Adoramos, exaltamos o Teu nome, ó Senhor 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 Amém 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 Amém